Galera, 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 chegou a hora, mano, finalmente! Eu não aguento mais, eu não aguento mais esperar esse dia 9, mano. Que começo de vídeo foi esse? Eu sei lá, cara, eu tô exaltado aqui, cara, eu tô eufórico, porque eu posso falar Estamos na semana de lançamento pra God of War Ragnarok Esse vídeo aqui é muito especial pra mim, tá, gente? Esse vídeo aqui é muito especial pra mim porque eu esperei muito tempo pra falar que a gente tá a horas do lançamento do God Ragnarok E uma das notícias boas desse vídeo é que a partir de amanhã você já vai estar jogando o jogo A partir de amanhã Vocês já vão entender o porquê Lembrando que eu já estou com o meu God Eu peguei aqui no link da descrição, você pode ir aqui no link da descrição, já garanti o seu, tá? E, mano, tá com promoção de pré-venda Você não vai achar mais barato, te garanto, tá? Tá saindo a partir de R$130 o God Ragnarok versão de Play 4 Então dá uma olhadinha nos estoques Até amanhã à noite o jogo vai estar em desconto lá na loja E vale muito a pena, é o grande lançamento do ano Não perca a oportunidade de pegar o jogo mais barato Então tá o link aqui embaixo, vai lá e aproveita Mas, mas, quem for de São Paulo, capital, a Sony vai vender o jogo amanhã Amanhã você vai poder falar, eu vou jogar o God hoje, né? Então, é um momento, assim, muito feliz Vai ter um super evento de lançamento pra God of War Ragnarok na Casas Bahia Amanhã os caras já vão vender o jogo, mídia física E você vai poder chegar em casa amanhã e já jogar o bagulho, mano É que eu não sou de São Paulo, capital Senão eu ia no evento, pegava o meu jogo lá E jogava amanhã mesmo, mano, tá? O evento vai acontecer às 10 horas da noite Horário de Brasília, na Casas Bahia do Marginal Tietê Avenida Embaixador Macedo Soares Número 9175 Então já anota o endereço Eu tô deixando o link aqui embaixo também, ó Pra você fazer a sua inscrição É gratuito o evento, tá? Você pode ir lá, vai ganhar um monte de brinde Desde caneta personalizada do Mioni Pôster aqui, ó Metalizado do jogo Isso daqui dura pra sempre, hein? Isso daqui dura pra sempre É muito boa a qualidade Eu tenho uns dois pôster metalizados E o negócio é filé Vai ganhar uma bagzinha E todas as 300 primeiras pessoas Vão ganhar também essa pulseira E um crachá exclusivo Não tem como perder Brindezinho, pá E o mais importante Comprar o jogo e chegar em casa E jogar, irmão, tá? Fica o recado pra vocês Evento de lançamento do God Ragnarok Na Casas Bahia Eu só não vou estar presente Porque eu não sou de São Paulo, capital Eu moro em Ribeirão Preto Fico um pouquinho longe Até aí não rola, né? Mas quem for de São Paulo, capital Não perca a oportunidade Eu tô deixando o linkzinho aqui embaixo Pra você se cadastrar pro evento E é isso Demorou? Fica o recado pra vocês Vamos pra próxima notícia, mano Tem duas outras notícias Que, assim, não são tão boas E eu diria que essa Essa segunda notícia do vídeo Do Westworld É uma vergonha, irmão É uma vergonha Ainda bem que eu não sou muito chegado em série Eu acho que série, mano Os produtores, as desenvolvedoras aí As produtoras são muito folgadas De verdade mesmo Faz o que quer Na hora que quer Não faz se não quiser E o que vai acontecer é o Westworld A série foi um sucesso Nas duas primeiras temporadas A terceira caiu muito público E a quarta caiu bastante E é por isso que os caras não vão concluir A série Decidiram cancelar Faltando uma temporada Pro final pra gente ver o encerramento Da história Os caras não vão fazer Simplesmente porque Tem apenas um milhão de pessoas assistindo Segundo eles Um milhão de pessoas Não é o suficiente Pra gente fazer a continuação E o encerramento do negócio todo Então todos os otários lá Que assistiram tudo Vão ficar sem o final É triste É vergonhoso, mano Você falar um negócio desse Então É o que eu falei aqui A primeira e a segunda temporada Atraíram uma audiência massiva Atingindo picos de 4,7 milhões Na média dos episódios Mas isso não se refletiu Na terceira temporada Que teve críticas mistas Da mídia e do público Teve um pico apenas de 2 milhões Em média por episódio Já a recente quarta temporada Teve médias baixíssimas De 916 mil na audiência E por isso que eles não vão fazer A quinta e última temporada Cara, mas ainda assim Se você pensar Tem 1 milhão de pessoas Praticamente No pico médio De cada episódio Que vão ficar sem O encerramento do negócio Então não adiantou De nada Essa 1 milhão de pessoas Que assistiu tudo E vai ficar sem o fim É vergonhoso É por isso que eu não sou Muito chegado Em assistir série Os caras São muito folgados Começa a hora que quer Termina a hora que quer Se não quer terminar Também não termina E aí os otários Que perderam o tempo Da vida deles Assistindo o bagulho E fica aí De mãos a banana Então sei lá Eu acho tosco Mano Pra finalizar Alan Wake Remaster É considerado um fracasso Pra Rainbow Entertainment Quem pode salvar o jogo É o Switch Mano Nintendo Switch O que eu duvido muito Que vai salvar Porque a versão do Switch Do Alan Wake Remaster É porca É porca Então eu não acho Que vai salvar As vendas Do Alan Wake Remaster Isso daqui serve até De recado Pra as outras produtoras Não é porque A gente vai lançar Um remasterzinho qualquer Que vai vender horrores Não é assim que funciona Ninguém cai mais Em papinho de remaster Remaster não Remake ainda vende Remake é legal Tem toda uma atmosfera Diferente Agora você ficar lançando Remaster Não cola mais não Então é por isso Que Alan Wake Remaster Foi um fracasso Não significa Que o Alan Wake 2 Vai ser um fracasso Pelo amor de Deus O povo só não comprou Esse remaster Porque É É remaster Tá ligado Então É É ladainha Da produtora Pra querer vender O jogo mais E mais E mais E Sem fazer nada Então enfim Gente É isso Fica o recado Pra vocês Muito obrigado A todo mundo Que assistiu E deixa aí No campo dos comentários Se você chegou a jogar Esse remaster Do Alan Wake Demorou Tamo junto E Valeu Tchau